Crimes de furtos que vem acontecendo aqui na cidade no primeiro bimestre. Quem tem os detalhes é o repórter Igor? Coloca no ar. Comparado ao mesmo bimestre de 2022, este ano, segundo a Polícia Civil, teve um aumento considerável no número de prisões em flagrante por crimes de furto e furto qualificado. Foram 54 presos por furto neste primeiro bimestre do ano. Em 2023, foram registradas 24 prisões, 30 a mais. Um furto simples, pessoa pega uma bicicleta ali que está destrancada, leva embora, ou um celular que está em cima de um balcão, num descuido aí da vítima. Agora o furto qualificado, ele diz respeito a arrombamento, ou pessoa que age junto com comparsas, né? Além dos criminosos que cometem o furto, a Polícia Civil também está fechando o cerco para os receptadores. Pessoas que são pegas com objetos que foram furtados. Os mais decorrentes, bicicletas, celulares, fios e cabos de cobre. É isso que a polícia tem feito, feito operações aí em ferros velhos, em lojas de celulares, em locais aí que consegue, que pega esses objetos aí, né? Até comerciantes, se for um comerciante que mexe com celular, com reciclável, essas coisas, a pena dele, né? Pode chegar também a oito anos porque é uma receptação qualificada, né? Para combater esse tipo de crime na cidade e chegar até os suspeitos, a Polícia Civil conta com o apoio da população. Câmeras de monitoramento ajudam a identificar muitos dos suspeitos. Se caso não conseguir o flagrante, uma investigação começa, com o objetivo de efetuar as prisões. Só que o crime de furto vai além, segundo a própria polícia. Envolve também outra prática criminosa, o tráfico de drogas. Para isso, o setor antitóxico da Polícia Civil também entra em cena. Esses traficantes costumam pegar mercadorias, né? E passar droga para os usuários que praticam furtos para manter o vício. Então, o setor antitóxico aqui da Nona STP tem prendido bastante gente. A pena para o crime de furto qualificado é de dois a oito anos. Já a receptação vai de um a quatro anos de reclusão, podendo subir de três a oito anos de prisão. As denúncias podem ser feitas através do telefone 181. A gente tem notado que aumentaram o número, aumentou o número de câmeras de segurança na cidade. Porque as residências, os empresários, eles têm notado que é importante isso aí. Quantos crimes são elucidados através de câmeras de segurança, né? A câmeras de segurança tem a imagem lá. Se você tiver o suspeito, mesmo ele negando, é comprovado facilmente que é ele, né? Então, a gente tem elucidado muitos crimes através de câmeras de segurança, né? Então, se puder instalar uma câmeras de segurança, quem não tiver, ajuda bastante. E no tocante a denúncias, tem o 181 que você faz a denúncia anônima. Temos o WhatsApp aqui da delegacia para denúncias de furto e roubos ali. O 3309-3104, que pode também fazer essa denúncia pelo WhatsApp aí, né? Tá aí o doutor Faúro falando, né? E se você sabe quem é ladrão de residência, de carro, ladrão de alguma coisa, não tenha medo não. Denuncia para a polícia. Denuncia anonimamente no disco de denúncia, no 181. Fala assim, ó, eu ouvi o Salsic falando lá na rua da minha casa, tem um ladrão aqui que ele gosta de roubar carro. Denuncia, dê a dica para a polícia, tá bom? As demais ajudam muito. Eu preciso falar uma verdade para vocês também. Tem muita gente que coloca a câmera para filmar caso aconteça alguma coisa. Aí, por exemplo, furto comércio da pessoa, furto a cara da pessoa, aí eles passam a câmera para nós. Mas aí eles têm medo. Fala assim, ó, mas vocês não mostram a cara do bandido que se ele ver que eu passei a câmera para vocês, ele vai voltar aqui em casa, vai voltar aqui no meu comércio e vai me ameaçar, entendeu? Então é uma faca de dois legumes que nós falamos, não é? Aí tem a câmera, o ladrão roubou. Aí na hora de divulgar para nós mostrar a cara do ladrão aqui, escraxar ele na televisão para a polícia achar, aí a própria pessoa que tem a câmera, que foi vítima, ela se sente com medo também, entendeu? Então é difícil. Por isso que tem algumas imagens que a gente coloca na televisão e aí borra a cara. Ah, mas não adianta nada vocês botarem a imagem do ladrão com a cara borrada. Só que aí nós estamos atendendo um pedido da pessoa que cedeu a imagem, entendeu? Porque ela tem medo de uma represária depois do bandido saber, porque se o ladrão foi lá na casa dela, no comércio dela, como diz, ele sabe o endereço, né? Aí na moda da televisão a pessoa tem medo. A gente mostra que é para tentar ver se a polícia consegue prender o caboclo. Mas tem muita gente também que tem medo, entendeu? Então nós fazemos o que a gente pode para tentar ajudar a polícia. Mas se você sabe quem é ladrão, receptador, não tenha medo não, denuncia, passa o endereço, fala assim, ó, na rua tal, número tal, na casa tal, tem um ladrão. Pode denunciar. A polícia vai investigar para ver se ele é ladrão mesmo, se ele está roubando, e se ele for ladrão daqui a um dia você vai ver a polícia na casa dele aí e meter ele na cadeia. Ok? Então está aí a polícia, está trabalhando, mas o que tem de ladrão também, e tem muitos casos também que o cara rouba, é ladrão e não fica meia hora na cadeia. Porque não fica, vocês sabem que não fica. É nossas leis. Isso que não é voto em deputado, que é para mudar as leis lá em cima. Mas está mudando coisa nenhuma não, acho que só vai piorar daqui para frente. Vem comigo que tem um recadinho da Satitra, que a Erika está aqui querendo falar com você.